Olá, seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui no canal Especialista nas Questões Previdenciárias. Em novembro de 2019, foi editada a MP905, que ficou conhecida como a MP do Contrato Verde e Amarelo. Agora, ela foi revogada. E que aspecto desse fato beneficia os segurados? Fica comigo e saiba tudo a respeito desse tema. Se ainda não faz parte da minha seleta, distinta e elevada audiência, sinta-se convidado, sinta-se convidada, se inscreva e acione o sino aqui embaixo de notificação. Assim você tem a garantia, sabe do que, de não perder nenhum conteúdo publicado aqui nesse espaço durante a semana. Vamos direto ao ponto. A famigerada MP, além de alterar vários dispositivos trabalhistas da CLT, ela promoveu alterações na esfera previdenciária. Os aspectos trabalhistas não afetaram tanto quanto as questões previdenciárias. Nesse aspecto, atingiu em cheio o benefício de auxílio-acidente, que é muito importante. O que é o auxílio-acidente? É um benefício, um jeito de indenização, que o segurado recebe em virtude de um acidente de trabalho ou não, que deixe sequelas que reduzam a capacidade do trabalho habitual. A primeira alteração que estava valendo era condicionar o benefício a determinadas situações discriminadas em regulamento. Com certeza, seria restringido o acesso a poucos casos. Outro ponto da medida provisória 905 que foi revogada era a diminuição do valor do benefício, que passava a ser de 50% sob o valor hipotético da aposentadoria por invalidez que o segurado teria direito conforme as alterações promovidas pela reforma da providência. Ou seja, o valor seria muito diminuído, seria muito reduzido. Se não bastasse, a medida provisória 905 ainda proivia que o benefício seria temporário e seria pago enquanto persistisse as condições de consolidação da lesão. Teria que se submeter a periódicas perícias. Neste ponto, é importante destacar que para concessão do benefício já era e é preciso comprovar que da lesão ou doença ocupacional resulte sequelas definitivas que limitam o exercício de trabalho. Agora, com o fim da MP, todas essas questões perversas foram revogadas e o auxílio-acidente volta a ser, volta a sua previsão de origem conforme a lei 8.203 lá de 91. Achou útil esse conteúdo? Então compartilhe nos grupos em que participa e entre os seus colegas. Você tem alguma dúvida? Use o link abaixo aqui, envie seus dados básicos que eu vou entrar em contato contigo e eu posso te ajudar. Deixe seu comentário a respeito dizendo se teve algum acidente de trabalho de qualquer natureza nesse período. Eu peço um like, assim a relevância desse vídeo aumenta e o YouTube mostra para muito mais pessoas. Seja prudente como sempre. E lave as mãos como nunca. Te espero no próximo vídeo.